Gils, olha aí o terceiro bloco, olha o terceiro bloco chegando, você pediu e ó, tô aqui com o meu parceiro Jefferson Silva Tudo bom galera? Pé embaixo? Pé embaixo, separei duas pratas da casa hoje, Thiago, pessoal aí de casa Carros 2018, com baixa quilometragem, pra ser exato, 12 mil quilômetros Os dois, 12 mil km, e sabe o que é o mais louco? Ele falou assim, Thiago, essa cor, quem tem, tem Quem não tem, não tem mais Não terá, então olha, é uma oportunidade, porque além da baixa quilometragem, já tá com toda a documentação paga Primeira revisão já feita na concessionária, lembrando, carro com garantia de fábrica, Thiago Top Com garantia de fábrica 2018, um carro desse, a gente vai falar aqui hoje de 2 Argo HGT 1.8 automático de 139 cavalos Legal Esse é o modelo esportivo, completaço, um zero hoje, você vai pagar na faixa aí de 75 mil 75 mil 75 mil, agora aguarda aí, que daqui a pouco a gente fala o preço, segura um pouco Olha aí, olha aqui Gente, primeiro, a cor exclusivíssima, essa frente nervosa com essa cara de mal, aqui no para-choque, no bodypack, no spoiler É bonito, né? Ele vem com esse contorno lindo vermelho Lindo, 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 lindo As rodas também são rodas diferenciadas, com detalhe black, né? Detalhe black, a frente cromada Tem esses frisos laterais emborrachados, que dão um ar mais esportivo Também Mais bruto, né, Thiago? Faz todo o contorno do carro, né? É isso aí As caixas de roda, os retrovisores, a coluna, assim como o aerofólio, vem num tom grafite, ó Pra você acompanhar Agora, olha por dentro esse veículo, olha esse detalhe vermelho no painel E ele vai de fora a fora Esse carro vem equipado ainda, com toda uma inteligência Uma central que faz o monitoramento de 2.400 componentes simultaneamente Toda uma eletrônica que vem herdada dos irmãos maiores, da linha Compass Top, top, top É isso aí, nós estamos falando de uma central U-Connect Olha isso Essa central foi eleita a central mais intuitiva, mais fácil, simples de operar E totalmente, ela vai se integrar ao seu uso Seja via Android ou seja via Apple CarPlay ou Android iOS ou Android Agora, vamos falar dessa belezura Você viu, Thiago, que coisa linda É um carro que já vem banco de couro, volante revestido em couro, pedal shift Pedal shift, o que que é, pessoal? É um câmbio de borboleta que tem atrás do volante Que você pode fazer a troca manual do câmbio automático Que legal Quer mais esportividade, quer um pouquinho mais de diversão? Você tem aqui nesse carro também Fora isso, acompanha ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção com assistência elétrica também E um computador de bordo repleto de funções muito bacana, muito boa para o seu dia a dia Esse carro aqui, falei para vocês, né? Zero quilômetro na faixa de R$ 75 mil Nesse aqui você vai pagar R$ 10 mil a menos Para ter um carro com a mesma qualidade de um zero quilômetro Já documentado Já documentado Era R$ 75 mil mais documentação, né? Aqui é R$ 65 mil, já transferido para o seu nome Você não vai gastar R$ 1 mil de transferência, de emplacamento, de licenciamento De IPVA, de nada, Thiago É barato Você não vai gastar absolutamente nada É barato Ô Jefferson, agora Isso é uma oportunidade Se você quer o exclusivo Que é essa cor única Que é esse azul perolizado Corre Não tem mais Mesmo você quiser um zero quilômetro Não fabrica mais essa cor Ou seja Que foi especial de lançamento Mosca branca É isso aqui é uma edição ilimitada, Thiago Aí você fala assim Mas vocês falaram em uma dobradinha Uma dobradinha Vem cá comigo aqui Que eu estou até meio perdido Você está vendo que é tanto carro aqui no estoque Dá um 360 aí, Thiago Olha aí, galera Se liga no visual Olha isso Nós estamos falando em 500 carros no estoque De todo estilo De todo modelo Do hatch mais barato Do hatch mais caro Do sedã mais barato Do sedã mais caro Do SUV De todos os jeitos, Thiago Dos importados e dos nacionais É isso aí Esse é o grupo Que há 25 anos Comercializa carros Com maestria Qualidade Qualidade Carro com laudos periciais 100% aprovados Carros revisados com garantia E assim, Thiago Aqui você vai comprar Sem dor de cabeça Sem nenhuma dor de cabeça Por quê? Tudo muito rápido Quer saber quanto que precisa Para dar de entrada Para financiar um carro desse? Anota aí 94708 8386 Lembrando Falamos em outros blocos Estaremos abertos Todos os feriados De quinta a terça-feira Aberta aí na ativa Para você Para o pessoal de casa Vim correr e comprar seu carro novo Vai para baixo sem parar Sempre Esse é o padrão Ventura Esse aqui é o outro Argo HGT também O mesmo modelo 2018 Só muda a cor Esse aqui é o cinza Scandi Thiago É uma cor metálica também Top, 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 top E ó Dá uma ligada no carro Ó Vamos aqui para o 360 Eu vou falar uma outra coisa Que é bem legal O interior das versões HGT Tanto aqui como lá No azul exclusivo Ele é exatamente igual Ele vem aqui ó Automático Six-speed Conversor de torque É 139 São 139 cavalos de potência É um carro Para quem gosta da esportividade E para quem gosta do conforto Olha que interessante Ele já vem todo integrado Aqui a mesma central U-Connect Um painel lindo Vermelho E a parte central do painel Também vermelha Show, show, show O banco com grafismo único Exclusivo Para pessoas que querem um carro Especial Único Exclusivo Sem gastar muito Quer comprar um semi novo Com estado de zero? Esse você achou Lembrando Estamos localizados aqui Na Avenida Nações Unidas 22665 Anota o telefone aí 94708 8386 WhatsApp Ligação Pode ligar Corre Que aqui tem o seu carro É isso aí galera Eu vou encerrar O show de ofertas Hoje foram Três blocões A gente está aqui no galpão Aí o calorzão chegou Calorzão mudou o pedal Aí é bom Aí nós estamos aqui Com a caruxa vermelha Pingando E trazendo Com muito suor Com muito carinho E com muita dedicação O melhor O melhor negócio Em Fiat de São Paulo Aqui ó Fiat Ventura Nações Unidas Com ele Jefferson Silva No Guia 1 É isso aí Lembrando que aqui Você compra mais por menos Sempre Vem Corre Em Fiat de São Paulo Em Fiat de São Paulo